Boa noite, gente! Hoje tá todo mundo aqui reunido, meus amigos reunidos, tudo pronto. Pediram pra fazer Seresta e eu faço Seresta. Falaram no toque uma música de negócio de passinho, eu não vou tocar, eu vou fazer Seresta. A música tá viralizada no TikTok, vai velho do violão. É assim, começo, vai. Boa! E deu carinho o meu sossego, fez revolução em mim. Por tudo que é sagrado, nunca imaginei querer alguém assim. E feito alma cristalina, e o procurando mal, e o desejo me alucina. Faço qualquer coisa pra você ficar. Faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira dessa solidão, me tira dessa solidão. E vem matar minha vontade, faz essa maldade. Faz amor comigo, faz amor comigo. Faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira dessa solidão, e vem matar minha vontade. Faz amor comigo, faz amor comigo. E meu carinho o meu sossego. Por tudo que é sagrado, nunca imaginei querer alguém assim. Feito alma cristalina, e eu procurando mal, e eu procurando mal. Eu procurando mal, e eu procurando mal, e eu procurando mal. Eu procurando mal, e eu procurando mal, e eu procurando mal. É isso aí, 2022. Nós estamos saindo aqui de Caruaru, e estamos indo para o sentido Serra Talhada, Arco Verde, beleza? Aqui no Recife. Dando um abraço aí para todos os nossos amigos aí do nosso canal. Nosso amigo, nossos amigos. Daoan Ferreira, divulgações. Canal Nostáutico, Rony de Souza. Maria Fátima Correia, Flávio Divulgações, Ranieri, Edson Pachão, Sofia Bia. Toda essa turma bacana aí, tá? Ele está sempre divulgando aí. Mandando um abraço também para todos os nossos amigos. Hoje é só uns 15 minutinhos do Dan Ventura, Seresta, da melhor qualidade. Mas se atingir 3 mil visualizações, vai para a carreta em 10 dias. Ele tem 3 mil, vai para a carreta e faz o CD completo, tá? Todo mundo convidado para nossas lives. Começa às 19 horas todo dia. Abraço para todos que estão lá. E bora lá, pessoal. Vamos que vamos. Solta mais uma aí. Acende! Nenhuma carta para lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei se eu preciso só saber E quantas vezes eu falei Vai! Pra você não me iludir assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Vem comigo assim, vai! Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Seresta, do Dan Ventura Meu grande amor Dessa, do Dan Ventura Vai! Eita! Chama aqui Tem você Sim! Não deixe o tempo se acabar Com o nosso amor Alô, raça negra! Eu passo tudo o impossível E você não dá valor Te amo como louco Vai! Te amo como louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maltrata de ver Maltrata de ver Estou com saudade A tua maldade A tua maldade A tua maldade me faz delirar Então vem Eu não vou desistir Não vou desistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Cigana Vai! Vai! Chama! Mas isso é Uma serestada Uma serestada Com a aventura É o serestão do danzinho Ave Maria Sucesso da aventura Olha o vermelhão Vai! Mas isso é Uma serestada Vem assim Música nova Vai! Sexta Duas horas Eu ainda não tinha resolvido nada De um lado Tô o idiota E do outro lado Miserável Ou malvada E o peito Chora Eu nessa Ainda E no som do carro Tá tocando Gustavo Lima Lembrei que tô bloqueado O outro Tô pro todo lado Com a bebida Do embaixador Foi aí que a porra Pegou Que confusão Por causa de umas doses Do vermelhão Quando percebi Já tava em ligação De um celular De um desconhecido Que confusão Bebida antes de matar Ela humilha Pode ter certeza Que o jogo vir Pra você O meu amor Não vale não Eu vou secar Um litro Desse vermelhão Isso é uma séria Estada Eu lembrei que eu tô Bloqueado Hoje tô por todo lado Com a bebida Com a bebida Do embaixador Foi aí que a porra Pegou Que confusão Por causa de umas doses Do vermelhão Quanto percebi Já tava em ligação De um celular De um desconhecido Que confusão Bebida antes de matar Ela humilha Pode ter certeza Um dia o jogo vira Se pra você O meu amor Não vale não Você é caro O litro Desse vermelhão Mas isso é Uma serestada Bacana Essa seresta Do Dan Do Aventura Vermelhão 2022 Tamo junto Tamo ficando por aqui Hoje é só esses 11 minutos Mas na carreta É o CD completo Todo dia 19 horas Na live Pessoal Com aquele chat bacana Toda nossa turma Sempre comentando Dando a força Pros artistas Vamos que vamos Fui